O julgamento de José Manuel Coelho resulta da junção de 12 processos movidos por várias pessoas, entre elas magistrados, políticos, comerciantes, autarcas e até uma solicitadora. Este processo é um processo kafkiano. Portanto, os senhores juízes e dos tribunais e magistrados do Ministério Público, aqui na Madeira, na sua totalidade, não são independentes. E há aqui pessoas que se queixam de mim, que roubaram dinheiro da União Europeia e que o denunciei, negócios que fizeram, que prejudicaram os madarenses e portocentenses. Veio fundos da União Europeia que foram para o bolso de meia dúzia de senhores. Valem-se de uma lei que existe, uma lei fascista, que é o artigo 184 do Código Penal, para dizerem que o estou a injuriar e a difamar. O julgamento chegou a ser adiado por cinco vezes devido a pedidos de escusa da juíza Teresa Sousa, que presida o coletivo, por parte do arguído. E pedi de escusa porque ela tem um ódio contra mim. Ora, um juiz não pode tirar ódio, tem que ser imparcial. E ela tem como ponto, como objetivo dela, me prender. O pedido de escusa foi, entretanto, recusado. O arguído é defendido por um advogado oficioso. José Manuel Coelho vem acusado dos crimes de difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada. Por não acreditar nos tribunais e na justiça portuguesa, o deputado do PTP não tem dúvidas que será condenado. Não, não sou absolvido. Eu vou ser absolvido nos tribunais superiores ou no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Recentemente, o Tribunal da Relação de Lisboa anelou a pena de um ano e meio de prisão efetiva a José Manuel Coelho que tinha sido decretada pelo Tribunal do Funchal. Legenda Adriana Zanotto